Jogadores, com comissão técnica, e o esporte de volta vai jogar na Ilha do Retiro, nós teremos a Ilha do Retiro de volta, né? Aí você vê o momento do apeto final, a vibração do torcedor, que veio curiosamente, né, Doni Moraes? Jogar contra o esporte aqui sempre é muito difícil, porque o esporte faz a Ilha do Retiro um caldeirão, né? Bobonilha, como o torcedor gosta de chamar. Mas durante o jogo o torcedor ficou calado, ali, foi apreensivo. Mas no final do jogo foi ver os resultados acontecendo, e nesse apeto final, a vibração, e ano que vem teremos a Ilha do Retiro na Série A. É, a partir do gol, né, do gol no finalzinho do primeiro tempo, né, do pênalti, a torcida passou a acreditar, o time também começou a responder, porque esse nervosismo, ele vem também de dentro de campo, né? Às vezes é querer ter pressa, errar passes simples, passa isso pra torcida, que acaba não criando a atmosfera que tem, como sempre, mas depois, né, isso aí aconteceu naturalmente. E aí é um ponto que é legal, a gente tá vendo a festa falar, depois teve uma roda ali de oração, de agradecimento, a gente tá vendo o torcedor se emocionando, e familiares entrando, né, o Romarinho que tava machucado, então, esse é o momento realmente... Todo mundo veio hoje, né? É assim, porque passa muita coisa pela cabeça, do mesmo jeito que deu, outras vezes não deu, pra outras equipes não deu pra subir, mas assim, passa toda aquela questão de entrega, de dedicação, de treinamento, de objetivo concluído, né, e depois de um, dois, três anos tentando, então, realmente, né, é um momento de comemoração, mas de alívio, né? Olha aí a roda que a gente tava falando, a gente tava falando, um momento bonito, né? Familiares, comissão técnica, os jogadores, agradecendo, e esse momento aí é que o atleta, ele fala assim, pô, valeu a pena, vamos de novo, vamos... É o desafogo, né? É, é o alívio, é o alívio que eu falo assim, que tem a felicidade e tudo, mas é aquele alívio, conseguimos, né, retomar tanto o Santos como aconteceu, né, na rodada passada, mas conseguimos retomar, recolocar os times nos devidos lugares. Deixa eu fazer uma pergunta pro Cabral Neto, tá aqui há um tempinho, né, conhece muito bem do futebol pernambucano e também do futebol nordestino, se o Vitória continuar na Série A, o Bahia tá com a pontuação muito boa, enfim, o Fortaleza brigando por título, esporte será subindo, teremos pela primeira vez na história cinco nordestinos na Série A, isso é um feito pra gente comentar, viu, Cabral? Cara, eu acho lindo isso, né, acho lindo, a gente que é nordestino sabe a paixão que a gente tem por nossa região, né, e de fato, assim, são, na maior parte do tempo, a gente se vê sempre em inferioridade, né, no futebol especificamente, a gente sempre se viu em inferioridade, quando um Bahia é campeão brasileiro, é como se representasse todos nós. Eu sou bom, aí ó, eu estudei antes, pra dar esses números, 25% da Série A próximo ano pode ser nordestino. Quando o esporte é campeão da Copa do Brasil, acho que todo nordestino se sente representado, né, quando o esporte é campeão brasileiro, quando, enfim, quando há o Fortaleza chega na semifinal, na final da Sul-Americana, acho que todos nós nos sentimos representados, Fortaleza com esse sucesso todo, porque há de fato esse sentimento de regionalidade do nordestino, então, assim, é óbvio que a gente olha pra o futebol com a tentativa de maior imparcialidade possível, mas como nordestino, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz que isso possa vir a acontecer no ano que vem. Camila Carelli, estamos à disposição, se vocês quiserem debater, conversar mais com a gente, sobre esse acesso do time do esporte, 2x1 em cima do Santos, o esporte está de volta três anos depois pra elite do futebol brasileiro. Com certeza, temos muito a falar dessa classificação, Denis, dessa rodada final de Série B. O Martins já tinha perguntado aqui. Boa noite, Denis, boa noite, pessoal. Só queria tirar uma dúvida que, enquanto ali tinha imagens da festa do esporte, a gente também teve cenas de violência, ali teve um jogador do Santos ferido, a gente viu gente invadindo o campo, tem até uma imagem que se mistura de um jogador do esporte com um A gigante ali, e ao fundo tem um torcedor sendo preso, que ele tenta invadir. Ficou tudo bem aí, ficou tudo calmo, tudo certo, que a gente viu aquelas cenas e depois não conseguiu ver mais. É, a gente, a gente, a polícia conseguiu apaziguar, né? Tudo originou depois de uma explosão de uma bomba que jogaram ali, daí começou essa confusão, não foi? Os torcedores estavam se provocando ali, né? A gente vê aí, os torcedores do Santos estavam provocando do esporte, o esporte do outro lado provocando do Santos. E aí estourou uma bomba, não sei exatamente de onde veio. De onde veio a bomba. O Marulho foi muito alto. O batalhão de choque foi muito alto. O batalhão de choque interviu ali e aí começou a pancadaria e tem a imagem do torcedor do Santos sangrando. Aliás, a torcida do Santos veio num bom número aqui no setor visitante. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Enorme torcida. Aí, até pra passar pro pessoal, olha aí. Olha a imagem. É esse aí. Pra passar pro pessoal que tá em casa, nesse momento não há torcedor do Santos na arquibancada do esporte. Por que esse registro é importante? Porque é comum que o torcedor visitante fique aqui 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Eles não estão na arquibancada. É possível que eles não tenham sido liberados ainda pra sair à rua, porque há um local por trás da arquibancada que possivelmente eles estão lá, porque pra não haver exatamente esse confronto entre torcedores visitantes e torcedores daqui do Recife, no caso do esporte. Então, eles não estão na arquibancada onde costumam ficar, mas a polícia tirou eles dali, mas eles devem estar ainda aqui dentro do retiro pra não haver esse confronto lá fora. Então, tá aí a informação, Martins, sobre essa confusão, o contraste da festa da torcida do esporte e dessas cenas lamentáveis da torcida do Santos. Já tinha acabado o jogo, inclusive. É, a gente acompanhou daqui, é importante saber que houve, já o final da imagem já mostra ali uma tentativa dos torcedores conversando com a polícia, tentando diminuir ali o que parecia começar uma grande confusão na arquibancada visitante, onde estavam os torcedores do Santos. A gente tem informação aqui da reportagem, que tá aí no gramado, de que os torcedores já deixaram o estádio, de fato, acho que foram encaminhados pela polícia militar e deixaram, foi bem rápido, já deixaram sim o estádio ali do retiro à torcida visitante do Santos, até porque a festa da torcida do esporte será muito grande ainda na ilha do retiro. A gente viu ali a roda de oração, tinha mais de 200 pessoas ali na comemoração, na roda de oração do esporte. É quase todo o gramado, né, comemorando esse acesso. A série, acho que tem um personagem interessante, vocês destacaram o Lucas Lima como sendo hoje, claro, o cara que fez os dois gols na vitória do esporte, mas talvez o grande nome desse time do esporte nessa temporada, nessa Série B de 2024. E 11 anos depois, né, o Lucas Lima também foi o destaque do esporte lá em 2013, quando o esporte consegue também o acesso para a Série A em 2014 e um retorno importante para a carreira dele, se a gente considerar, né, o que se esperava do Lucas Lima, como foram as passagens dele até pelo Santos hoje, o adversário do esporte, principalmente essa volta ao esporte sendo comemorada da mesma forma como ele surgiu talvez no internacional, mas principalmente com esse título no esporte, em 2013, há 11 anos atrás, hoje volta a comemorar uma Série B como sendo o cara do esporte, agora como veterano, não mais como a jovem revelação. É o tipo de movimento que terminou fazendo bem aos dois, né, fez bem a ele, fez bem aos três, ao Santos mesmo. Talvez, talvez, porque ele conseguiu resgatar um nível de jogo com consistência, né, jogo após jogo, que não vinha acontecendo nas últimas temporadas. É óbvio que, como o Cabral até citou, esperar isso na Série A talvez não seja tão simples, o nível de desafio é outro, mas talvez ele próprio agora, se sentindo líder técnico de um time, eventualmente parte de um projeto, se ele permanecendo para 2025, a gente, de repente, ele possa ter um rendimento melhor na volta à Série A. Agora, o movimento, por enquanto, até esse momento foi, no que a gente viu de temporada de 2024, fez bem para o esporte, fez bem para o Lucas Lima. É bom ver esse movimento, encerrar essa temporada com comemoração, né, para o time, para o Santos também, campeão, para o Lucas Lima e para o esporte. Denis, Dani, Cabral, obrigada pela participação com a gente aqui no Troca de Passos, parabéns pela transmissão, viu? Até a próxima. E só uma última informação importante, viu, Cabral, já começa a ouvir aqui os clarins do frevo aqui pela Série A, vai ficar por aqui ainda, você tem total razão, viu? Beijo para vocês. Aliás, o Recife é tradicional para o Carnaval, assim como o Rio de Janeiro, como o Salvador, enfim, a Bahia. O Brasil e o Recife é o melhor. O Fernando Pena é barrista, viu, gente? Só um detalhe, o Cabral Neto. Já começaram as prévias de Carnaval em Olinda, no Recife, enfim, você tem alguma dúvida, né? O domingo vai esticar, gente. A Olinda vai encher a partir de agora. A partir de agora, virou Carnaval, viu, Camila, aqui no Recife, mais ainda para a Dona Cina do Esporte, três anos depois, está de volta para a Elite do Futebol Brasileiro. Valeu, gente. Obrigada. Vocês, inclusive, estão liberados, quiserem ir para a festa também, para o Frevo. Aproveita, hein, amigo. No termo de trabalho de transmissão hoje, obrigada. Boa noite, valeu pela participação aqui no Troca Hoje, com certeza. E amanhã é folga, viu? Amanhã é folga para a gente. Amanhã a gente está de folga, então está liberado mesmo hoje. Esse domingo só acaba na terça-feira, meus amigos. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês. E a festa em Recife, sem dúvida, vai ser enorme. Como será em Fortaleza? Já já a gente fala também da classificação do Ceará. Aí, no caso do Ceará, teve que ficar de olho no jogo do Goiás, né? Porque a gente falava que durante alguns minutos, como o Mansur relatou, houve, a princípio, quase um gol do Novo Horizontino, aí o Ceará faz um gol e aí minutos depois fica, como sempre tem sido agora a realidade do futebol brasileiro, né? O gol só é comemorado depois de alguns minutos, quando o árbitro garante. O pior é que a festa tinha sido apoteótica do gol do Ceará. Mas aí tem que esperar aquela confirmação. Era claro, era uma marcação corretíssima. E aí